São quatro novos moradores no zoológico de Goiânia. São três filhotes de lobo-guará que nasceram há dois meses e um filhote de onça-pintada que nasceu na semana passada. Típico do cerrado, o lobo-guará já esteve na lista de animais em extinção. Os filhotes de lobo são brincalhões, correm nessa área e até simulam escavando um buraco. Viraram o xodó da equipe de tratadores do zoológico. A Catarina está no zoológico de Goiânia há três anos e pariu três filhotes. No recinto, fechado à visitação do público, estão a Cecília e a Clara. O pai, o Nero, fica nessa área ao lado, separado por uma tela. O outro filhote, a Eduarda, que ganhou o apelido de Duda, está em outra área do zoológico. Enquanto a Clara e a Cecília estão com a Catarina lá no recinto, que é restrito ao público, a Duda permanece aqui nessa área do zoológico, conhecida como creche. É que ela nasceu com um problema em uma das patas e teve que passar por uma cirurgia. Rafael, esse problema que a Duda tem na perna e que teve que ser operado, o que foi? Ela nasceu com uma má formação da membro posterior esquerdo, o joelhinho dela não estava na posição correta. A gente estava vendo a questão do tipo de cirurgia que seria realizado, só que infelizmente ela teve uma fratura, a densidade óssea dela também estava um pouco prejudicada do osso dessa patinha. Então foi colocado um pino, o problema foi corrigido. E agora ela está na fase de pós-operatório, para que a gente, tentando fazer da melhor forma possível, para que ela volte a apoiar os quatro membros. Pode ser que a Duda volte ou passe a conviver com as irmãs lá no outro recinto? Sim, sim. A gente, como são animais que estão muito, a mãe e o pai são muito mansos, e elas também demonstraram um comportamento muito manso, eu acredito que não tenha dificuldade de reintroduzi-la. Mas a gente tem que se preocupar agora com essa recuperação, para que ela possa voltar no momento que ela já estiver totalmente bem da condição dessa pata. A área onde os bichos estão foi projetada para simular o comportamento dos animais na natureza. Aqui nesse recinto do zoológico, os animais são separados por essas áreas aqui. A Catarina fica desse lado aqui com os dois filhotes, e desse outro lado fica o Nero, que é o macho aqui. E a Luciana, que é veterinária, responsável pela área de mamíferos, vai explicar para a gente o porquê que é criado essa área, que meio que reproduz o comportamento dos animais na natureza. Porque normalmente, após o nascimento, o macho, ele abandona a fêmea. Como é que é? Bem, na natureza, o lobo é um animal que tem um hábito solitário. Então, assim que nós percebemos que a Catarina estava gestante, nós separamos o Nero da Catarina, ele ficou nesse recinto e ela nesse outro, para poder ter mais tranquilidade durante a gestação e também na hora de ter nesses filhotinhos, para poder amamentar. Então, procurando reproduzir o máximo aqui no zoológico, o que acontece na natureza, na reprodução desses animais. Porque na natureza, logo após o nascimento aqui dos filhotes, o macho acaba abandonando a fêmea e os filhotes. É, na maioria dos casos, o macho, ele não fica com a fêmea. Há relatos de que alguns machos, eles podem até ajudar no cuidado com os filhotes, até aproximadamente uns dois meses. Mas, em zoológico, como muda um pouco esse comportamento, sempre é preconizado que se separem esses filhotes, para que a fêmea fique mais à vontade, o mais tranquila possível, para poder amamentar os filhotes. E não ter perigo também do macho morder ou machucar esses filhotes. Então, a gente sempre preconiza separar o macho da fêmea. Os três filhotes de lobo-guará não devem permanecer no zoológico de Goiânia. Os veterinários querem evitar o cruzamento do Nero com as próprias filhas. Não é interessante você manter animais muito próximos, de grau de parentesco próximo, para reprodução. Então, no caso dessas três fêmeas, que são filhas do Nero, que é o único macho que a gente tem aqui no zoológico, o ideal é fazer permutas com outros zoológicos, para a gente trazer uma linha de sangue diferente, para evitar aparecimento de doenças congênitas, através de seleção de genes recessivos. O ideal é você trabalhar sempre variando linha de sangue, para poder trazer animais mais saudáveis. Já o filhote de onça-pintada requer mais atenção. Fica nessa caixa plástica, recebendo os cuidados da equipe do zoológico. Se alimenta com leite especial para felinos. Durante o dia, os funcionários se revezam, cuidando da onça, que ainda não tem nome. O nome vai ser escolhido através de um concurso público. E como a mãe da oncinha que não produz leite, acabou exigindo uma atenção especial. A Luciana, que é veterinária, acabou virando uma espécie de cuidadora muito especial dessa oncinha, a ponto de levá-la para casa. Explica por que isso, Luciana. Bem, o filhote precisa ser amamentado a cada duas horas. Então, por isso, até durante a noite, a gente leva para casa para poder dar mamadeira a cada duas horas. A mãe não conseguiu produzir leite? Isso. Não teve leite suficiente. Então, é suplementado com a mamadeira. Então, você acaba reproduzindo o comportamento da mãe na natureza? Isso mesmo. Todos os cuidados que a mãe faz na natureza, a gente procura fazer o melhor possível. Já acostumou com os cuidados com ela? Já, sim. Estou bem habituada já a acordar, dar o mamar. Os filhotes, eles mamam até mais ou menos três meses. Só que aí vai ficando mais espaçado. Então, de duas em duas horas, passa para cada três horas, depois a cada quatro horas. Então, mas nas primeiras três, quatro semanas, o cuidado é redobrado. A comemoração pelo nascimento dos quatro filhotes de lobo-guará e onça-pintada no zoológico de Goiânia tem motivo especial. Rafael Cupertino diz que nos últimos 13 anos, tempo em que está administrando o zoológico, nunca nasceram filhotes dessas espécies. Para que isso ocorra, é preciso um conjunto de fatores, como boa alimentação, adaptação dos animais ao espaço e, principalmente, afinidade entre os bichos. É um trabalho que é desenvolvido pelos técnicos, pelo setor de nutrição, pelos tratadores, né? Que é um trabalho árduo aí de alimentação balanceada, de adaptação recinta, muitas vezes através de enriquecimento ambiental, que a gente chama. E a formação do casal também, que não é uma coisa tão simples. O animal tem que ter se sentindo muito bem no local para poder reproduzir. E, assim, o resultado final disso, graças a Deus, foi muito positivo, que é o nascimento dessas três filhotinhas aí do nosso machinho de onça-pintada. A equipe do zoológico já pensa até em estimular a reprodução em cativeiro para a soltura no meio ambiente. É um início de conversa, né? Isso aí vai ser feito através dos órgãos ambientais, no caso, o IBAMA e a CECIMA, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A gente, o lobo-guará, é o animal símbolo do cerrado. É um animal que hoje não está na lista de animais em risco de extinção, mas ele está aí, infelizmente, caminhando para isso, em função de atropelamentos que ocorrem nas rodovias, em função de desmatamento do cerrado. Então, a ideia é de trabalhar juntamente com o IBAMA e com a CECIMA a reintrodução dessa espécie na natureza em locais onde eles não são mais encontrados, para a gente colaborar aí com a natureza, para esse animal não correr o risco de a gente não poder visualizar daqui a um tempo aqui no Estado de Goiás. Música 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 Música